Pra fazer compra pros meninos, mas assim que você me ligou, eu vim correndo. Com aquela história do telefonema, depois de receber as fotos. E o que que você vai fazer? Então, eu tava pensando e fico lá até o domingo, quando ela voltar pro colégio. Maria. Ela ia ficar decepcionada demais com o pai. Ai, mas eu ainda acho que tudo isso vai ser mais doloroso pra... E ter certeza de que você quer ficar sozinha com ele? Tenho. A gente vai aqui perto também. É. Escuta o Cristóvão. Seja firme, mas também... Se lhe. Tchau. Entra tanto com a nossa separação. Sim. A gente não separou, só estou... Fingi. E o resto do tempo eu fico aqui. Deus, eu não te traí. Para com isso. Eu não sei, eu... Eu não gosto de mentir pra minha filha. Já imaginou como é que ela vai ficar? Mas... Ela não merece outra decepção com o pai. Não. Não creio. Que tá tudo bem e... É bom você fazer a mesma coisa. Essa é uma... Minhas caídas no chão... Da estação... Que frio é uma fase ruim... Que ela era... Ai, que saudade de... Saudade de um beija-flor.